Música Música São exatamente 17 horas 11 minutos da Rádio Imperatriz nesse dia 6 de julho de 2022 É a Rádio Imperatriz iniciando esse momento trazendo tudo do Atlético Mineiro Para você que está ligado na 96,9 FM E o Galo venceu e com dificuldade Agora a esperança é que o time possa dar um grande salto contra o Palmeiras Vamos trazer daqui a pouco tudo do Atlético